O Vasco tem totais condições de chegar nesse próximo sábado e vencer o Atlético Mineiro por um placar simples de 1 a 0, levar a parte da Polos Pena e se classificar nas penalidades máximas. É possível sim o Vasco ganhar de 2 a 0 do Atlético Mineiro, de 3 a 1 do Atlético Mineiro e conseguir se classificar direto para a final da Copa do Brasil, meu amigo. E vão pra cima deles. Sem essa historinha de medinho, 11 contra 11, não tem isso não, tem que passar o trator pra cima deles. É Vasco nessa parada, é essa camisa pesada aqui contra eles dentro de São Januário. Tem que ir pra cima. Esquece, esquece esse jogo de ontem. O Vasco vai ser o Vasco verdadeiro. Sábado, 1 do Coutinho, 2 do Pirata. Esse galo China não vai arrumar nada em São Januário, rapaz. Tô muito feliz, cara. Vamos... A gente vai passar do galo. Aqui é Vasco. As galinhas acham que já está ganho, o salto tá muito alto. Que venha, né? Que o salto aumente a cada dia, né? Que venham. Que venham e vambora. Se prepara que sábado, ó... Quero sangue de galinha, hein? Sangue de galinha, hein? Salve, rapaziada. O Vasco está eliminado da Copa do Brasil. O Atlético tinha vencido o primeiro jogo por 2 a 1 na Arena MRV. O Vasco sai na frente com um gol de pênalti do Verrete. Mas aos 36 do segundo tempo, o Hulk solta um pombo sem asa. E faz um golaço. E garante o Atlético Mineiro na grande final da Copa do Brasil. Rapaziada, já amasse o dedo no like. Já se inscreva no canal que eu não por aqui. Eu trago sempre reações de torcedores rivais. Vamos ver o choro dos torcedores vascaíno nessa eliminação pro Atlético em São Januário. Tá na hora do gol do Vasco. É agora, hein? É agora. Lucas Piton capricha aí, meu parceiro. Quem sabe o primeiro pra começar a pavimentar o caminho da classificação. O Vasco é o time da virada, é pra quem acredita. Quase meia hora deste primeiro tempo. Autoriza a arbitragem. Partiu Piton, perna esquerda. Fez o levantamento. Corta de cabeça a zaga. Ela vai voltar aqui fora com quem? Com quem? Com o Galo. Mas aí o passo é errado. Vai ficar pro Vasco de novo lá do lado esquerdo. O Emerson pro Piton. É agora. Lucas Piton, perna esquerda. Cruzou. Bateu no Otávio. Reclamação de pênalti. A sobra de bola vai ser do Matheus Cocão. Ele disputa a bola. Volta aqui na direita pro João Vitor. João Vitor no cruzamento. Bloqueado também pelo Paulinho. E aí o Juizão vai pedir pra esperar, pra analisar esse lance de um possível pênalti pro Vasco aí, hein, Brandão? Ô, Vitor, foi na minha frente o lance, né? O Otávio, ele até tava com as mãos soltas, mas eu vi batendo na barriga. Se bateu no braço depois, aí é outra história. Mas eu vi batendo na barriga. O Otávio deu mole ali dentro da granciária, hein? Tomada aí. É pênalti! É pênalti pro Vasco. Pra começar a pavimentar o caminho da virada, Rodrigo Brandão. É pênalti marcado, confirmado pelo árbitro. Verrete, olha a responsabilidade que tá nos teus pés, pirata. É o pênalti mais importante nos últimos anos do Vasco. 37 minutos autorizado. Verrete bateu. Tala! É pra quem acredita! Gol do Vasco! Do time da virada do legítimo clube do povo! Ferrete, o Pirata, cobrando o pênalti com talento. Quero ver se é o time da virada. E com 38 minutos no primeiro tempo, o gigantesco Vasco da Gama começa a pavimentar o caminho da virada. O Vasco é o time da virada. O Vasco é o time do amor. O sentimento não para. São 13 anos esperando por esse momento. E esse gol é fundamental pra empatar o progadar. Tanto tempo. É festa na barreira e em todo o Brasil nunca vão entender esse amor. Verrete, de pelote, abre o placar, vibra. E como vibra a imensa torcida vascaína que é bem feliz, verrete. Camisa 99, mexe! Mexe no placar da Transamérica agora. Vasco 1! Atlético Mineiro 0! Camarou Rodrigo Brandão! Muita tranquilidade e categoria. Perna direita na bola. Everson pro lado esquerdo. Bola pro lado direito. O Vasco abre o marcador pra loucura da torcida aqui na colina. Vascão 1 a 0! Lateral cobrado pelo Gustavo Scarpa, acionando o Hulk. Dele pra Gustavo Scarpa de novo. Aqui na ponta direita do ataque. Dele pra Hulk na entrada da área. Hulk bateu colocado. Que golaço! Gol do Galo! Um golaço de Hulk. 37 minutos do segundo tempo. E o Galo empata o jogo em São Januário. E bicada do Hulk aí lá no L. Aí na tabelinha entre os dois, o Hulk naquele chute colocado clássico do videogame, acertou um anjo do Bel Jardim. O Galo empata o jogo, o resultado que vai dando a classificação pro time de Minas Gerais. Vibre como vibra a torcida atleticana, porque Hulk, camisa número 7, mexe! Mexe no placar da Transamérica agora. Vasco da Gama 1, Atlético Mineiro também 1, Rodrigo Brandão. Pois é, cara, bobeada, né? O detalhe, cobrança de lateral. Hulk recebeu com liberdade. Trouxe pra perna esquerda. É o Galo forte vingador. Sem chance pro Leal Jardim. Empata o Galo em São Januário. Fecha da torcida atleticana. 1x1. Puma tá espetada aqui do lado direito, hein? Hugo Moura viu isso. Tentativa de lançamento. Puma brigou, conseguiu. Sobrou com o Paulo Henrique. Faz a proteção. Se manda pelo corredor lançamento pra dentro da área. Matou por ali. Vem o Verrete, bateu pro gol! E a bola vai pela linha de fundo. No desvio. É escanteio aí, Joel. É escanteio na boa jogada. O Paulo Henrique cruzou. O Verrete dominou dentro da área. Chutou cruzado. Acabou pegando no jogador do Atlético e tirando tinta da trave. É escanteio pela esquerda. Lucas Piton na bola. Ele costuma bater bem, né, Diego? Jogo truncado, viu? Não, não, hein? Vamos lá. Vai lá, Lucas Piton. É o momento, hein? É o momento pra pegar fogo São Januário. Vai pra cobrança o Lucas Piton. 29 e meio de bola rolando aqui no AV. Vai, Pita, lançamento. Essa é a minha final de Copa do Brasil. Vamos ver quem sobe, vamos ver quem sobe, quem sobe, quem sobe, quem sobe. Subiu a zaga do Atlético. A bola vai sobrando aqui na entrada da área. Vai brigar o Puma. Cadê a segunda bola? É a tua Emerson Rodrigues. Ele se manda, rolou. Vai, Piton. Capricha, Piton. Capricha. Não, Piton. Ele tenta ali na entrada da área. A bola sobra. O Abate Abel atrapalhou total. Ela vem aqui na ponta direita com o João Vitor. Tranquiliza aí, João. Tentou o cruzamento. A bola vai em cima da marcação. E vai pela linha lateral. Bom, explica aí o que houve aí, hein? O Piton cruzou e os jogadores do Vasco ficaram pedindo um toque de braço do Otávio, né? No cruzamento do Piton. Foi até um cruzamento ruim, a meia altura. Só que o árbitro tá mandando esperar. Tá mandando esperar. E o Piton foi muito assintoso, que bateu no braço, que o Piton larga a jogada pra reclamar. Pô, pelo amor de Deus, cara. Isso é pênalti. E é pênalti pro Vasco. Ah, meu Deus. Vamos juntos, hein? Bora, Diego. Bora, bora, bora. Bora, 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 Verrete. Vai o Verrete pra cobrança do pênalti. Ele contra o Everson. Vai ser autorizado. Vai o Tosch pra autorizar. Na verdade, o Abate Abel pra autorizar aí a cobrança do pênalti. Vai, Verrete. A torcida do Vasco tá contigo. Todo o Brasil tá contigo, Verrete. Vai ele pra cobrança. Vai o Verrete. Bateu pro gol! Gol! Estranho o narrador comemorando sozinho. Cadê os caras que vai comemorar, não? O Vasco! Com extrema categoria do artilheiro do Brasil, do artilheiro da Copa do Brasil, Pablo Verrete, o nome dele. Aqui, ó. É o Pirata. Abre o placar em São Januário. Entendeu? Os caras são o Vasco caindo mesmo? Os caras nem comemoraram. Em todo o Brasil. Verrete. Um Vasco. Zero Atlético. Verrete na bola. Ele tem... Desculpa a galera que tá ouvindo agora. Mas ele tem culhão, Diego. Ele tem culhão. E foi isso. Goleiro pro lado. Bola pro outro. Bem batido. Cruzado. Nono gol do Verrete na competição. Ele que marcou em todas as fases. Tu acha mesmo que ele não ia fazer o dele? Aí. Pelo amor de Deus. E fez. E vai fazer mais um, hein? Vai lá o Lianco pra cobrança do lateral. Soltou no bico da grande área. Hulk devolveu pro Lianco. Balança pra cima. Marcação do Leandrinho. Rolou na entrada da área. Não pode deixar chutar. Golaço. Gol do Atlético. Hulk. Golaço do Hulk, velho. Na entrada da área. Um chute colocado no ângulo do Léo Jardim. Empata o jogo em São Januário. Fala aí, Joel. É, deram liberdade pro Hulk, né? E ele não precisa de muito espaço pra dar essa chapada no ângulo. Ele recebeu na entrada da área, ajeitou o corpo. E mesmo sem tomar muita distância, acertou um lindo chute no ângulo do goleiro Léo Jardim, que não tinha o que fazer. A Galuba, Léo Jardim. Mas o Vasco tem aí. Oito minutos, mais os acréscimos, né? Pra tentar o segundo gol que leva o jogo pros pênaltis. Então é isso. O Vasco tem tempo. Tem tempo, tá em casa. A torcida também não pode abalar. Tem oito, dez minutos aí pra fazer o Vasco voltar pro jogo. E pro sonho da graficação pra decisão, hein, Diego? Olha o Vasco descendo por dentro. No círculo central domina Hugo Moura. Hugo Moura avança. A linha que divide o gramado. Puma pediu. Tá bem aberto o Puma. Paulo Henrique infiltrou. Ele deu a bola no Puma. Antecipou o Rubens. Boa bola, Puma. Pro Paulo Henrique. Cadê a chegada do Hugo? Foi sozinho. Paulo Henrique cruzou. Pro Verrete. Ajeitou. Bateu em cima. Calma, Zevedo. É escanteio pro Vasco. Piton na bola. Eu tô no clima. No clima da torcida do Vascão. Agora vai. Agora eu tô sentindo que vem o gol do Vascão da Gama. O gol da tranquilidade. Piton na cobrança. O abate. Abel vai autorizar. Vai, Léo Pelé. Mete o gol, Léo. Piton cruzou na área. Pra quem sobe? Sobe a zaga do Galo. Tira dali o perigo com o Gustavo Scarpa. Pressão no Arana. Consegue o passe. Sai errado. Recupera Emerson. Com o Piton. Tá desorganizado. A defesa do Galo cruzou. Errado, Piton. Vamos ver. Deu, porra. Cinco minutos e a pênalti, porra. Brigou, brigou, brigou com a imagem. Resolveu marcar. Verrete, o Pirata, na bola. Autorizado. Correu, apontou, tirou. Casaca! Casaca, casaca, casaca. É com o Véli. Verrete foi frio nessa cobrança. E agora tá tudo igual, tá? Agora é o seguinte, torcedor. Tá tudo igual. Tá tudo igual. O jogo tá zerado. Era tudo que o Vasco precisava. Boa, João Vitor. Os Carpa trabalhou por dentro. Como o Hulk bateu o gol deles. Desmarrador atleticano comemorando. Golaço. Claro, o cara é diferenciado. Sem dúvida nenhuma, gente. Não vamos tirar o mérito do Hulk, né? A batida do Hulk é impressionante. Agora, cara, o Vasco precisa voltar pro jogo, né? Combinar que o Vasco precisa voltar pro jogo, né? O Vasco não voltou pro jogo no segundo tempo. A cobra venenosa tá autorizada. Colocou no pagode do Atlético. Subiu a defesa e tirou. E completa de cabeça ali o Arana. Tenta sair o galo. Ela vai sobrar lá na esquerda com o Vasco. Recebeu o Piton. Pode caprichar agora. No cruzamento. Foi embaixo. Tô pedindo o pênalti, hein? Agora eu vi reclamação ali do time do Vasco. Foi nada. Boa, cocão. Vamos ver se o Rodolfo Tosca que o Marques chama. João Vitor tentou o cruzamento. Ela sai em lateral. Agora está. É. Vamos ver a decisão. Pênalti! Não podia ser. Vamos. Tá marcado o pênalti pro Vasco da Gama. Vai autorizar. Tá autorizado. Partiu. Pablo Verrete. Porra! 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 Gol! Do Vasco! E quem meteu foi ele! Pirata da colina, Padua Verrete. Camisa 99 e vai pra rede. O pênalti bem marcado pelo VAR. Se fez justiça neste momento em São Januário. E o Pirata crava seu vigésimo gol na temporada 2024. O placar da Rádio Expresso informa... Rádio Expresso! O Vasco tem um... Pablo Verrete! O Atlético Mineiro tem zero... Felipe Tiru! Pô, vou ter que cair no clichê do gol vem ótima hora para o nosso Vasco, né, cara? Como se tivesse hora ruim. Mas, assim, o Vasco não vinha conseguindo criar chances de gol, né? Apesar de tudo. E a gente consegue aí numa vacilada do jogador do Atlético. Ele comete um pênalti muito claro. Acho que nem os atleticanos vão chorar esse pênalti. Porque, pô, ele... Como a gente comentou, né? O fato dele se jogar assim, em direção à bola, mostra que houve toda a intenção. E agora a gente tem um jogo, a nossa feição, né? Um a zero. Já é um jogo que leva para os pênaltis. A gente vai ter que ver o Galo saindo um pouco da sua zona de conforto, tendo que vir um pouco mais para cima. O Vasco vai ter que, por um lado, conseguir segurar essa pressão, que vai acontecer agora. Por outro, aproveitar as brechas que vão acontecer. O Vasco vai vencendo por um a zero, tudo igual na soma dos placares. Resultado que leva por pênaltis. Olha o Hulk, que golaço. Puta merda. Recebeu uma bola, a única bola que ele recebeu com uma liberdadezinha. Conseguiu um chute de rara felicidade. E aí, o Léo Jardim, nada pôde fazer. Para a felicidade, não. Ele sempre faz gol assim, o Hulk. Vinha fazendo um grande jogo. O Atlético não tinha grandes oportunidades, pelo menos enquanto eu estava online. E chega aí, que ele fica a esse gol. Uma esperança ainda de ter alguma posição, alguma coisa, mas acho difícil. Um chute seco do Hulk mesmo. Ele olha ainda antes que bater. Um pouco para baixo, o Jardim pegava. Um pouco para o alto, batia na trave, cara. Passou aonde, porra, dava para passar. E agora é ir para o desespero. É... Outro... Obrigado.